a oração pedindo o amor de Deus o meu senhor Jesus o fogo que arde docemente brilha secretamente e consome gentilmente toma posse plena de todo o meu coração o rei dos reis rei da glória eterna conceda que eu tenha fome e sede apenas de ti suspire por ti e deseja ardentemente contemplar o teu sembrante e conceda ao meu senhor que totalmente preenchido com a doçura do teu amor e totalmente incendiado pela chama da caridade celestial eu possa desfrutar da tua presença com todo o meu coração nos mais profundos recônditos de minha alma que eu te ame o senhor que eu te ame a única salvação da minha alma que eu te ame pois tu me amaste primeiro o meu senhor compassivo misericordioso escreva na tábua do meu coração a agradável memória de ti que nenhum esquecimento jamais poderá apagar para que eu eu possa arder de amor pelo Senhor para que eu seja completamente incendiado pela chama do teu amor e possa mergulhar na tua caridade amém é E aí Oi e aí E aí o E aí oi e aí